trabalhar para pagar essa conta deles aí, né? Por isso que aumentou o imposto em todo carro, importação de carro, Shopee, Shein, nós temos que pagar a conta do Janjo. É óbvio que nós temos que pagar. E aí, esses dias, fui falar para um... Eles não têm cérebro, gente. Eles não têm cérebro. Não têm, não têm, não têm. É, isso, parabéns por você ter votado no humilhante lá, no fulano. Agora a camaradinha lá comprou cama de 200 mil, 200 mil, acho que 40 mil, não sei, né? Cama de não sei quantos mil lá. Ah, mas ela tem que dormir bem mesmo. Está vendo o argumento? Se fosse a Michelle... Mas como é a... Ah, ela tem que dormir bem mesmo. Então, quer dizer que se eu tenho uma cama de mil reais, eu não durmo bem na cama de mil reais. Cama de mil reais, 1.200 reais. 2 mil reais. Falar para mim que uma cama de 2 mil reais não é uma cama boa, que dá para você dormir bem. Você está de sacanagem comigo, né? 10 mil reais. Vamos jogar alto. Uma cama de 10 mil. Não é uma cama boa. Está de brincadeira. Eu não tenho coragem de pagar 10 mil numa cama. A não ser que seja uma cama que tenha alguma coisa espetacular lá. E se eu precisar dela para dormir, né? Porque na minha ali eu durmo muito bem. Eles... Não, ela merece dormir bem. É esse é o povo. Então, eles não foram enganados. Esse pessoal não foi enganado. Eles são canalhas, né? Junto com... Com eles lá. São da mesma lá. Só que eles são bocós, né? Porque a cama não vem para eles. Nem a picanha não chegou. Nem o arroz está quase 30 reais. É esse é o pessoal que fez. E está feliz. De ver a Gastance. Não, ela tem que viajar. Ele tem que viajar mesmo. Eles tem que viajar mesmo. Eles tem que curtir mesmo. Eu achei que ele tinha que cuidar do país, né? E não curtir viajar. Mas é o nível, né? É o nível de pessoas que... Que fizeram o L. E eles não estão arrependidos. E não vão ficar arrependidos. E vão fazer de novo. Eles podem estar morrendo de fome. Mas eles vão apertar o L. De novo. Isso eu tive certeza depois que eu ouvi isso daí. Ele tem que viajar mesmo. Tem que comprar a cama nesse valor mesmo. Porque ela tem que dormir bem. E quanto otário... Se para dormir bem precisa de uma cama de 40... Não sei se foi 40, 60 mil... Precisa de uma cama dessa... Então quer dizer que o pobre ele nunca vai dormir bem. Porque ele não tem uma cama nesse valor. Pelo menos o argumento que eu entendi foi esse. Mas se ela tem que dormir bem... Se para dormir bem precisa de uma cama nesse valor, né? Estranho.